E aí pessoal, bem vindo ao canal do seu amigo Stagames e hoje estou trazendo para vocês um jogo aqui do mundo canibal games galera que chama apocalipse, mundo canibal apocalipse galera E é o seguinte, estou trazendo esse jogo aqui hoje, terça-feira, só para a gente se divertir um pouco, eu achei legal esse game, eles resolveram desenvolver e assim, eu decidi fazer o jogo deles, não é puxa-saquismo, nada É só porque eu achei da hora por ser um Rack Slash e eu estava jogando e falei, por que não trazer? Já que eu não ia trazer nenhuma série nova hoje no canal, eu falei, por que não trazer esse game aqui? Então vocês, ai caramba, ai, ai, parte de me bater em mim, sai, é um Rack Slash então galera, aqueles jogos tipo Final Fight, não sei se vocês lembram E eu achei bem legal galera, bem legal mesmo Beleza, peguei alguma coisa aqui que eu não sei o que Matei um pássaro ali Hahaha, trouxa Então ele está na versão demo ainda galera, provavelmente vai ter mais coisa aí pelo canal Por enquanto é só esse modo aqui de Você ir batendo todo mundo, sair correndo e batendo todo mundo Ah, é o jeito que eu estou fazendo E eu acho que mais para frente, com certeza vai ter mais modos de jogos Tipo 1 contra 1, versus, PVP Vai ter multiplayer, eu acho que vai ter mais coisa aí que vai Vim logo logo Beleza Isso aqui destrói Boa, coraçãozinho Ah, filho da mãe Morre, diabo Opa, cheguei no nível 10 já galera Morre Não é tão difícil, ele é bem fácil assim, se for ver Você tem que tomar cuidado Aqui a gente usa um poderzinho bem louco Aqui ó, que eu não sei mais como é que usa Ai meu Deus, eu não estou podendo usar ainda Agora eu posso As ideias disso aí, velho É bem estilo mundo canibal mesmo Isso né Vamos pegar aqui uns poderzinho Vamos derrotar esse pombo aqui Que é importante derrotar o pombo Beleza No final de cada fase tem um esquema Que é onde a gente pegou tudo ou não Depois eu vou mostrar para vocês Olé Só tem que desviar esses caras aqui Morreu O melhor Ai Para Vamos bater Beleza Estágio clear Completamos aqui o estágio então galera Baixinho dele Limpo a área Saiu sem o arranhão Não conseguimos E ferrou com todos os pombo Conseguimos Beleza Vamos para a próxima fase Estamos em nível 12 já, velho Eu não sei o que a gente vai ganhando com isso Não sei se eu podia fazer isso Opa Um pombinho aqui A gente já Vai quebrar ele na porrada Maldito Bato mesmo Trouxo Beleza Ah Aquele cara ali embaixo tem tipo um poder Ele dá tiro na gente Ele dá tiro na gente, velho Sai Demônio Trouxa Cara, eu gostava muito desse estilo de jogo Antigamente Eu jogava muito Um dos jogos que eu mais jogava Final Fight Adorava Tinha uns jogos do Super Nintendo Que era desse jeito E todo mundo sabe que os irmãos piologos Eles adoram O jogo antigo, né Então Nada Melhor do que fazer um hack slash Ah, demônio Você virou para mim? Ai Levei um tirão Ó Tô com o hiperpoder lá Já ativado A hora que eu ver que a coisa vai pegar Eu ativo ele Quebrar todas aquelas mesinhas de Magic aqui Bati no pombo Quebrei a mesinha de Magic Você já era Ai Quase tomei Caraca, velho Vamos derrotar esse carinha aqui Primeiro Trouxa Agora a gente nem deixa nem levantar direito, né Ha, ha, ha O que mais eu poderia falar desse jogo aqui? Não tem muitas informações dele Ele foi lançado esses dias a demo Acho que semana retrasada ou passada Ai, é, parto Parto me bater, maldito Ai Maldito Então foi semana passada ou retrasada, galera Que saiu a demo E eu acabei vendo aí Por um vídeo deles Que eu acompanho o canal Gosto muito do canal deles E eu acompanho e falei Ah, vamos ver se o jogo é bom E eu gostei pra caramba do jogo Principalmente essa parte de humor dele e tal Eu curto pra caramba essas coisas do Primeira praga do apocalipse Chuva de meteorundas Chuva de meteorundas Não lembro se isso aqui dá pra destruir Sai fora Já usei o poder Beleza Vamos pegar aqui os de experiência Eu acho que eu usei o poder Em hora errada Tá vendo todos esses capeta aqui Atirando em mim? Olha isso Olé Já matei dois Beleza Uh Morre tela Coraçãozinho Importante Olha um cogumelo lá no fundo, galera Tem um cara aqui que parece um Deixa quieto que eu ia falar Vocês sabem o que parece com ele, né? Um cogumelo Parece um cogumelo Seus mente suja Tem um cogumelo Falando em cogumelo Tem um cogumelo do Toad lá atrás, né? Claramente o cogumelo do Toad Beleza Nossa, tô no nível 15 já, cara A gente passa de nível muito rápido aqui Não sei se isso influencia algo Se a gente fica mais forte ou não Eu acho que não Ó A gente tá tirando 10 Vamos ver na hora que a gente passar de nível Beleza Passamos em mais um Boa, garoto Vai, 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 vai Pegamos todos os pombos desse? Não Boa Próxima fase Essa é a terceira, hein? Anime Fuck Ó O esquema do bagulho, velho Não Não bate em mim, hein? Malditos Ah Passamos mais um nível, hein? Oh, isso aqui é verdade, velho Isso aqui é da hora Perdeu o Playboy Perdeu o Playboy Nossa ideia Não precisa falar mais nada Olha o naipe da música Beleza, garoto Não sei se aqui tem o esquema do pombo Tem O esquema é bater nos pombo Uma mancada Beleza, passamos de nível O legal é que quando você sobe de nível Ó Tô iluminado Não Pronto Resolvido o problema do pombo Do pombo Meu Deus Eu tô morrendo, velho Pra essa gorda maldita aqui Eu tô morrendo Isso é o pior Obrigado Morre Me dê um coraçãozinho aí Me dê um coraçãozinho Boa Passamos Mais um nível concluído Boa, garotão Não, sem falar Eu não sei se vocês perceberam O que que é o murro dele, né? Isso eu esqueci de comentar Tá, esse personagem Pra quem não sabe É o personagem Tommy Lirola É o nome do personagem Não brinquem comigo É o personagem Tommy Lirola Espera Tô destruindo as coisas aqui Ó, tem umas pokebolas ali, ó Passamos de nível E eu vou deixar aqui Embaixo também O canal deles, galera Só pra divulgação aí mesmo Porque como eu tô fazendo Vídeo do jogo Do jogo deles Acho legal Pelo menos deixar o canal deles aí, né? Pipipipcho Toys Não é muito pomo Comprar isso não, viu? Chega aí, pomo Ai Meu Deus, velho Cara, tá ficando difícil aqui, hein? Caraca, eu vou morrer Sai Maldito Eu preciso passar de nível É impressão minha O cara é um palmeirense Sai, maldito Boa Passei de nível na hora, velho Toma, toma Lirola Toma Lirola Toma Lirola Maldito Maldito, cara Eu quase morri, velho Ó o pombinho Já vou usar o poderzinho aqui Beleza Ah, mas eles não deram o que eu queria Eu queria mais experiência Eu devia ter usado o poder agora Caraca, velho É a primeira vez que eu cheguei no chefe, tá? Sozinha eu não tinha chego O ar-chip da minha rola O ar-chip da minha rola Carro errado O ar-chip fugiu, velho Não sei, não sei não, mas eu acho que eu tomei no rabo Ai Beleza O negócio é bater Ele fugir, velho Ai, ai Não sei, mas eu tô achando que eu me ferrei Caraca, velho O ar-chip é muito difícil Toma, toma Puta, mas eu não poderia... Ai, caraca, velho Eu não acredito nisso, velho Que eu morri Eu sou muito burro Não, continua a porrada Vamos lá, vamos lá Acorda na porrada Não, eu vou passar desse chefe Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou passar desse chefe E aí eu encerro o vídeo, beleza? Questão de honra passar desse chefe Só que agora eu vou fazer diferente Eu vou manter meu poderzinho Até o final Beleza Só tomar cuidado, velho Beleza Boa O negócio é fugir pra esse lado aqui Esperar que eles enham pra esse lado aqui Beleza Oh, cara Eu tava iluminado ainda Você não podia bater em mim Maldição Não Oh, só gordo Tu vai apanhar E muito agora É questão de honra Eu bater no arxif, velho Tem todos esses esquemas, né? Beleza Beleza, obrigado Ah, não Isso é mentira Trouxas Beleza, garoto A gente tá um pouquinho melhor agora, hein, galera Agora é hora, hein Ai, caraca Ai, caraca Ah, não Ainda faltou Caraca, velho Ah, velho Eu vou chegar aqui de novo, galera E já volto É questão de honra eu conseguir ganhar desse cara, velho Já volto aí, galera Beleza, pessoal Voltei aqui no arxif Beleza, galera Já tão bem melhor Beleza, tão melhor já Já vamos usar o poderzinho aqui nele Sente a rola, o arxif Ó, ó, ó Trouxa Opa Vai Um louco Nice, garoto Eu até parei de falar Agora vai morrer, ó Ó Vixe Morre, 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 morre Eu não acredito que ele morreu Otaku Forever Otaku Forever Ganhamos? Não ganhamos ainda Eu acho que essa lutinha final aqui É aquela pra gente morrer, né Beleza Eu achei que a gente tinha passado essa fase Maldito, velho Beleza Passamos agora Passamos Até que enfim, velho Nossa, que fase difícil Vocês percebem que o joguinho é bem dificinho aí até, né, galera Puta, eu curti demais o jogo Então é isso, galera Eu queria trazer aí pra vocês Pra vocês verem Qual é que é do jogo É um hack slash Compensa jogar E eu achei muito legal Aqui tem uma coisa nova E olha Fala, galera Secessos Não se... Super Homem Drogado Super Homem Drogado está aqui E eu vou dar uma forcinha Para você As ideias Bom, galera Mas é isso Então, se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de deixar o like aí Se vocês adoraram Favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele Que assim vocês me ajudam demais Na divulgação, galera Eu vou ficando então por aqui Espero realmente que vocês tenham curtido Lembrando que esse jogo aqui Não é... Não é nenhum puxa-saquismo É que realmente eu curti Por ser um hack slash Que nem eu tinha falado pra vocês E é assim Eu sempre trago os jogos que eu acho Que compensam pro canal Quem não tá feliz Vai falar que é puxa-saco aí Então se dane Eu achei legal E é muito bom Só tomara que eles não... Ai, caramba Tomara que eles não... Não dê problema com direito autorais com eles, né? Mas acredito eu que não Porque eles têm uma ideia muito clara Que... Sobre isso aí Que não tem problema Acredito eu que não vai ter problema também Aqui no... No meu canal Ai, eu vou morrer Morri Você dormiu o Boca Rígien Bom, mas então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam então Deixar o like realmente aí Me ajudem, galera Me ajudem a divulgação Fica um meu abraço E um até... Mais Fui, pessoal!